E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Battlefield 4, a gente vai jogar aqui de assalto. Eu consegui liberar a Bulldog, eu só consegui liberar... na verdade eu joguei uma vez só com a Bulldog, né? Só consegui liberar a Reflex, né? Cara, vamos jogar com ela, vamos ver se ela é boa. Eu joguei só um pouquinho para liberar a Reflex e esse mapa não é propício para isso. Ferrovia Gualmold é um mapa bem aberto, favorável aos Snipes, Campers e meu time está mais ou menos, né? Vamos lá. Jogando com a Bulldog, a arma de cachorrinho, o Dog, Bulldog. Vamos lá, vamos rushando aqui, vou ter que entrar dentro das casinhas, porque se eu ficar no ar de fora já viu que os Snipes, Campers, imperam. Tem um cara dentro dessa casa já, modo Hardcore Custom. Eu posso só atirar nos amiguinhos que eu não mato, tem um cara aqui já, Pacuaza? Pacuaza não, eu quero tiro, eu quero tiro. Foi, dois, double kill. Essa arma é horrível galera, é horrível. Brincadeira, essa arma é muito top, cara. A gente costuma comparar ela com a escaragá, ela é bem parecida com a escaragá, só que muito mais top. E eu estou tentando achar os inimigos aqui. Vamos lá, vamos pegar essa C aqui. Já está pega a C. Foi? Nossa, mata muito rápido, velho. Ah, meu cão chupando manga. Foi. Tem dois. Tem outro lá, tem outro lá. Faz isso comigo não, amiguinho. Não sei que era um inimigo. Nossa, dei mole, dei mole. Virei muito em cima. Vamos ver como está meu time. A gente está perdendo 100 tickets, cara. Que bosta, hein? Vamos pegar a C. Tem um cara lá do outro lado. Um não, vários. Foi? Ô, louco, levei. Que lindo. Levei um HS também. A gente está... 5 barra 3. Começou agora a partida, tem pouco tempo. Vou pegar a C aqui. Ninguém está se importando com um ticket, né? Vou por dentro da casa. Rolou contra o corpo. Tem um cara aqui, ó. Deitar não. Deita para morrer, meu irmão. Caralho, eu jurava que tinha um cara aqui, velho. Ô, louco, hein? Esse red está enxergando bem, meu irmão. Que que é o Wilson? Jurava que era um inimigo. Tem coisas que eu enxergo bem. Tem coisas que o... Porra, o cara está na minha frente. Eu não vejo. Vai ficar melhor. Acabou a bala, hein? Acabou a bala. Agora eu quero ver. Agora eu... Agora o bicho pega. Foi. Só na pistola agora. Vamos pegar o kit dele. Peguei o kit dele, hein? Que porra de arma é essa, velho? Não sei que arma é essa, não. Mas bora lá. Ali, ó. Ô, louco, hein? Imitar 21. Tá com a cara diferente isso aí. Eu vou sair daqui que... Vai desabar o bagulho. Ali, 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 ali. Porra, ah, tá. Entendi nada agora. O cara meio que deu uma desmaiada. Toma. Foi pro saco. Essa arma é muito boa também. Ó. Hipfire. Ali, o cara ali, velho. Ah, cara. Cadê o meu time, velho? Cadê o meu time? Jogando com a Bulldog. Barrelful de quatro. Sempre vem uns caras daqui, ó. Por aqui. Ui, tem um cara ali. Joga um kit. Já entra mirada. Segura aí. Bote que eu taquei. Boa, garoto. Nice. Já enchei aqui meu... Meu HP. Bora, 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 bora. Puxando frenético. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, hein. Tem uma facosa aqui, hein. Morre na faquinha. Que delícia. Foi pro saco. Nem pensou, nem clicou. Vai, 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 vai. Ele pensou em matar, já foi pro saco. Cara, essa arma realmente é muito apelativa, velho. Ó só. Easy. Levando geral. Tá, vai, conquista, conquista, conquista. Olha ali. Conquistamos, conquistamos. Foi pro saco. Pula. Kit médico. Kit médico corre. Cadê o cara? O cara morreu de que ali, velho? Pegou outro kit aqui. Sem HP, velho. Tacando granada que nem loucos, cara. Vamos ver por aqui. Ele tá aqui do lado, velho. Se eu for por ali, eu vou morrer. Se eu for por ali, eu vou morrer. Tem mais, tem mais, tem mais. Vem, vem, vem. Próximo. Vamos pegar um kit aqui. Quem te pegou. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui que eu sei. Bora, bora. Tem que pegar esse ponto aqui, velho. Tem um cara ali, ó. Boa, matei ainda. 21 barra 6. E eu falei que esse mapa não era propício pra gente ganhar, hein. Que que é o Wilson, hein. Agora você me diz, essa arma é ou não é apelativa, cara. Red sem jogar o BF4. Tá fazendo um top frag aí. 21 barra 7, primeiro do time. E meu time tá perdendo. Que bosta, hein. Ninguém vai pegar essa porra não, hein. Morre, capeta. Nossa, o cara tá com uma bomba no meu pé ali. Ô, louco, leva no geral. De bulldog, hein. Foi mais um. Ô, louco. Recarrega. Nossa, mata muito essa arma, hein. Que que é o Wilson, cara. Se eu tivesse com mais HP, levava mais, cara. Eu pensei em tacar o kit médico, mas não ia dar tempo de recarregar. Tô afim de pegar uns snipes também. Assim, ó. Só na cabeça. Ha, 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 ha. Que burro. Aqui, ó. Vai, amiguinho. Vamos lá, vamos lá. Tem mais snipes aí. Tem mais snipes. Oh, ha. Tá todo mundo esfallecendo, velho. Aqui, ó. Os caras parecem uma largatixa, velho. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, me viro, me viro. Bosta. Vai ser lindo, hein. Levando geral de costinha. Bora, 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 time. O cara quer pegar minha arma aí. Gostou da bulldog. Gostou da bulldog. Segura minha granada. É, recarregar já indo pra lá, hein. Bora, 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 bora. Nossa. Sustou o amiguinho. Suscita. HP. Granada. Puxo, louco. Boa. Jogou nice. Jogou nice. Linda essa, hein. O cara subiu na pedra na hora. Vamos lá. 29 barra 14. Top frag ainda. Também porque a gente tá ressuscitando os amiguinhos também. Dá ponto pra caramba. Pra quem gosta de jogar TDM. Porra, médico é a melhor coisa. Só que no caso esse aqui é um domination. Nosso time agora tá levando uma surra. Porra, pensei que eu não ia matar esse cara, velho. É foda, ó. O HP. Corre, 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 corre. Cadê os caras? Cadê os caras, velho? Ô, louco. De pistola, hein. Esse cara é barra, ó. Sem mira, sem nada. Eu fico impressionado com esses caras. Dá tempo do cara trocar pra pistola. Pior que o tiro da desert dele pareceu um... Toma na cara. Eu tomei agora. Cara, eu não falo pra vocês que esse mapa aí é pra sniper. Porra, eu jogava muito com esse mapa aí de sniper. É muito fácil. Usar aquele binóculo... É mais fácil ainda. Galera, eu vou tentar reunir as melhores cenas, né. Não sei se eu vou botar completo, porque... O cara aqui, velho. Ô, louco. Esse head sabe dos bagulhos, hein. Sabe dos lances, hein. Caraca, tinha um cara ali que eu nem vi, velho. De repente... Pou. Aqui que é o point, ó. Adoro jogar aqui, ó. Aqui é muito kill, ó. Que delícia. Tá ligado que aqui é muito kill, né. Vamos pegar a B aqui. Tá bravo. Pegar uma bravo. Corre. Corre que o negócio é brabo, hein. Tem um cara ali, velho. Não sei se tem costinha. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Ih, errei todos os tiros, fodeu. Tem um cara ali, ó. Acabou a bala, fodeu. Morri. Ai, uma sniper boa ali. Se pudesse usar duas armas, né. Uma sniper e um rifle. Seria top. Bora, time. Raramente eu dou sorte com o time, cara. Tá boa. Vou ter que montar um clã. Jogar com um clã. Porque sozinho tá difícil, hein. Sozinho tá complicado. Vamos pegar a B aqui. Foi. Calma, calma. Vamos encher o HP aqui. Vamos lá. Tem um cara ali. Vários caras ali. Tem um cara ali, tem um cara ali. Vamos pegar a granada aqui. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara? Aqui, ó. Foi. Bora, 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 bora. Pegando, pegando, pegando. Vai, vai, vai. Bora, time. Cadê o time, velho? Esconder aqui que os snipes são frenéticos. Bora. Será que nós ganha? Será que nós ganha? Acho que não, hein. Cadê o mapa? A gente tem um cara aqui, ó. Foi. Nossa senhora. Preciso de HP, preciso de HP. Vamos, 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 vamos. Acho que o cara vai dar... Tem um cara aqui, ó. Foi. Sem bala, sem bala. Fodeu. Nossa, no cocoroco dele não morreu. 70 ainda de HP. Que que é o Wilson? Bora, bora, time aí. Bora, time. Dá pra ganhar? Não dá pra ganhar. A gente vai perder. De lavada. Tentando aqui, mas tá difícil. Já morri. Boa. Saí longe. Agora dá pra tentar fazer alguma coisa, né? Que porra. O time tava encurralado ali, velho. Não tinha nada pra fazer ali. Toda hora morrendo no respawn. Dá pra tentar tentar alguma coisa. Foi. Double kill. Morri. Ah! Foi double kill não, cara. Foi a ordem do comandante pensando que foi double kill. E os caras tão lá em cima, aí sim. Vamo lá. Os caras tão tudo ali indo pra C. Talvez alguns venham pra B também. Mas a C, provavelmente eles vão pra C. Ali, já tem na C já. Eu tenho aqui, já. Ali, ali, ali. Segura minha granada. Ah, que... Granada no pé do cara, o cara não morre, velho. Taquei a granada em um, já é mirar no outro. Vai pegar a C já, esses malditos. Acabou a bala. Ah, vou morrer. Não dá, cara. Tu mata um, dois e já morre. Impossível. Galera, acabando a partida aqui. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos. Infelizmente, perdemos. Mas fiquem aí, top frag do time. Curte, compartilhe na sua rede social, espalhe pros seus amiguinhos. Se não tá inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. O louco, eu vou upar daqui a pouco, hein. Clique e confira os três super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos.